Música 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 Ser bom, ser bom pra você, ser bom, ser bom Ser bom, eu venho ser bom, venho ser bom pra você, venho ser bom E venho ser bom Eu me peito na pontinha, vou me peito pra nadar Então vem pra minha peixinha, só não, só você Me peito na pontinha, eu me peito pra nadar Vem pra minha peixinha Ser bom, ser bom, ser bom pra você, ser bom, ser bom Ser bom, eu venho ser bom, venho ser bom pra você, venho ser bom Ao vivo, Sábado Ai, meu Deus Vamos ouvir do branco, menino Vamos ouvir do branco, menino Vamos ouvir do branco, menino Agora eu vou te ensinar Bem, tu vai começar Vou comentear Eu sou diferente E agora eu te ensina É bom levar bonita Um lado e um outro Seul ó a menina Descendo no chão Vou levar bonita Um lado e um outro Que eu vá te dar E eu vou prestar atenção Vou lembrar o que vou mandar Eu sou diferente E agora eu vou Sanção, são, são São, 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 são Sanção, são, 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 são Sem caçar Sem caçar Sem caçar Vem caçar Safadão Como é que eu vou me dar Como é que eu vou me dar Vou desviar Que estou a encasar E quebrar Speaker 3 Fala Lودinha Fala Lودinha Fala menina Fala menina Me enza Eu vou prestar atenção No embolgo e vamos lá É a nossa liberte A nossa torcida do Camigão Bora já, bora já, bora já, bora já Vá lá o batistão, meu rei! Bora barriga, bora barriga, bora barriga Vá lá meu bonitinho Meu meu rei, meu tia Que me vão me contar Vou lavando meu carro, vou sujar pra te pegar Abri o porta-bala, naquele mesmo carro Vá lá vovô, não é doce, é lá e 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 doce. O homem do brinque C Cheguei Eu te pegando algum, parceiro sou Stevensona O meu com bola, O meu com bola Cova fixe do seu tempo Yo nur sonho mito da mona O meu com bola Eu me gostei, gatinha, e me vou me gritar Com a dor do meu carro, vou se usar pra te pegar Abri o porta-malas naquele mesmo bar Com a dor do seu mar e do seu galo Bravo, Anakin ha, e me vou me gritar Com a dor do meu carro, vou se usar pra te pegar Abri o porta-malas naquele mesmo bar Com a dor do seu mar e do seu galo É no meu controle, tá cheio de gasto de calor É no meu controle, o meu controle O meu corpó, pelo meu corpó A dedicador, se eu sou devoção O meu corpó, pelo meu corpó 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 O que é isso, menino? A culpa! Bola, Júnior! Bola, Júnior! Mais um! Bola, Suta, Tenezão, menino! Bola, Douglas! Vamos amanhã! Bola, Júnior! Bola, Júnior! Não deu tempo, eu me chamem pra dançar Ela me disse assim Ela me disse assim Bola, Matistana, meu rei! Bola, Mati, bonitinho! Bola, querido! Barraca do Jubilão! O homem que vê ele é o melhor caipirinha do manhã! Eu conheci a América do Alá da Batista Ela falava comigo e nem me tinha nada E não deu tempo, eu me chamem pra dançar Ela me disse assim Ela me disse assim Ela me disse, bebe! Ela me disse, bebe! Ela me disse, bebe! Ela me disse, bebe! Bola, Júnior! Bola, Júnior! Eu vou te levar para passar o pó Me levanta a boeira, só pôr meia pra chorar Eu vou te levar para passar o pó Me levanta a boeira, só pôr meia pra chorar O que importa é onde vou namorar Com a sacola de rádio pra cá Eu vou te levar para passar o pó Com a sacola de rádio pra rádio pra cá Me levanta a boeira, só pôr meia pra chorar Com o bêira, só pôr meia pra chorar Me levanta a boeira, só pôr meia pra chorar Bora, prendo, bora, prendo, bora, prendo Eu vou te levar para passar o pó Me levanta a boeira, só pôr meia pra chorar Eu vou te levar para passar o pó Me levanta a boeira, só pôr meia pra chorar O que importa é onde vou namorar Com a sacola de rádio pra cá O que importa é onde vou namorar Com a sacola de rádio pra rádio pra cá Eu vou te levar para passar o pó Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.